Música Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas compras que eu fiz no 25 de março Dessa vez eu consegui achar bastante coisa legal e bora lá Primeiro começando na Brasil In Packs É uma loja numa galeria, na galeria Girasol se eu não me engano Eu vou deixar o endereço aqui embaixo como de costume E lá na Brasil In Packs eu comprei essa paleta aqui Ela é da Louis Ancy Ela é inspirada nas Naked, sabendo que o nome dela é até Naked Abrindo aqui ela tem essa transparência Vem com este plastiquinho As cores são essas, são todas as cores mate, bem mate Aqui ela vem com um aplicadorzinho E aqui desse lado Ela vem com um lápis de olho por sinal muito pigmentado e bem preto, tá? Eu não vou fazer swatch delas porque eu vou fazer uma resenha pra vocês delas E eu comprei outra também dessa mesma linha Foram lançados quatro modelos da Louis Ancy Desses estilos assim E eu só comprei dois, tá? E a outra, essa daqui É a B Ela é a Elegance Ela é a Elegance, ó Ela é muito bonita Ela tem tons mais escuros Ó, deixa eu segurar aqui Ela tem esses tons Ela já tem preto e cores mais escuras Eu paguei em cada uma dela R$25,00 lá na Brasil In Packs E lá também, por último Eu comprei este batom líquido da Jasmine O meu é na cor 14 Chocolate Creme Gente, eu me arrependi de ter comprado um só Eu paguei R$10,00 lá Mas tipo, ele é muito bom Muito pigmentado Cobertura e seca muito rápido E eu quero comprar mais deles lá, tá? Próxima loja Foi na Fifi Que eu também vou deixar o endereço aqui no box de informação Lá na Fifi eu comprei este batom da Max Love Ele é o R$26,00 Hollywood Vou fazer um swatch pra vocês Gente, ele é muito lindo Eu tava há um tempinho atrás desse batom já Ele é um tom de vinho Um tom de vinho, assim, ó Bem escuro Ele é muito bonito E eu paguei nele R$8,00 e pouco Gente, eu não tenho muita certeza Eu comprei lá também este lencinho De Maclet da Ruby Rose E lá é R$4,95 Ele é muito bom e sempre eu compro Vocês já estão acostumadas de ver ele aqui Comprei lá também este batom da Ruby Rose Que a embalagem dele é idêntica Aquele Color Sensations da Maybelline O meu é neste tom aqui Esse vinho vermelho fechado Eu só comprei esse porque as outras cores que tinha lá Eu não gostei muito Mas eu me arrependi de ter comprado Ó, ele é muito pigmentado Ele é um batom cremoso Não muito cremoso, tá? Aqui é o número 26 da Ruby Rose E esse aqui eu paguei R$2,25 Comprei mais dois da Ruby Rose também Este daqui é da embalagem Uma embalagem nova deles Ó Eu comprei mais dois Eu comprei na cor 11 e na cor 21 A cor 21 Ele é essa cor muito lindo Fechado assim Perfeito Vou colocar ele aqui embaixo A do da Max Love Esse aqui já é bem mais sequinho É este daqui Ele é esse vinho bem bonito E esse outro é a cor 11 Ah, só consegui abrir, né, gente? Espera aí Esse aqui é a cor 11 Ele é esse roxo Esse roxinho lindo e maravilhoso Vou fazer um swatch desse roxo Peguei Ó, é esse tom aqui Esse lilásinho aqui E esses daqui também Eu paguei R$2,25 Eu comprei lá também Esta máscara da Louis Ansi Ela é aquela que tem dois passos, ó Passo 1 E passo 2 Eu ainda não usei Não testei Então eu não posso falar uma opinião pra vocês Eu paguei R$4,00 e pouquinho nela Comprei na FIFI também Este desenho de unha Que eu paguei R$1,00 nele Lá também na FIFI Eu comprei essa paleta da Louis Ansi Pelo que eu fui informada pela moça A marca da Jasmine não vai mais existir E vai dar lugar pra essa Louis Ansi Aliás, vão mudar de nome Vão mudar de Jasmine pra Louis Ansi E aí todas as coisas que eram da Jasmine Já estão fazendo com esse nome de Louis Ansi Essa paleta aqui Dá pra vocês verem o desenho dela aqui atrás Ela vem aqui escrito Louis Ansi Abrindo aqui Ó, tem um mega espelho Um espelho bem grandão Vou tampar pra não refletir pra vocês Esse espelho bem grandão Aqui são essas cores Ó E vem com esse pincelzinho No aplicador aqui Ela São todas as cores dela São cores mates Tá? Não tem nenhuma cor com brilho Nem nada Ela vem com 15 cores de sombra mate Tá? E essa daqui Eu paguei nela R$5,25 Se eu não me engano, gente Porque eu não peguei a nota da FIFI Então eu não Não sei o preço exato Mas foi R$5,00 e pouquinho essa E por fim Na FIFI Eu comprei essa paletinha da FENSA Que tá todo mundo alucinado Eu já tenho outro Então eu vou mostrar outro Que já tá aberto pra vocês Ó, ela é desse jeito Ela vem com esse elastiquinho aqui Você abrindo esse elastiquinho Aqui Ela não tem espelho Não tem nada E são esses tons São esses tons Bem neutrinho Mas são todos com brilho, tá? Essa daqui Ela tava por R$2,99 Lá na FIFI E essa daqui Eu vou dar de presente Tá fechado Agora, por último A última loja que eu fui Foi na Navarro, gente A Navarro é uma loja Que você pode comprar por atacado Ela não vende varejo Mas no mínimo são 12 peças Então você compra Na cima de 12 peças Você pode Você pode comprar normalmente Pode ser 12 peças De qualquer valor, tá? Não tem valor É só 12 peças e pronto Eu comprei essas paletas aqui Na Brasil Impact Mas Na Navarro Depois que eu cheguei Na Navarro Eu vi que lá Tava por R$18,50 Se eu não me engano E eu paguei R$25 Em cada uma E lá tá por R$18,50 Tá? Só que como eu já tinha comprado Eu não comprei mais Lá eu comprei Esse desenho de unha aqui Que eu paguei R$0,90 nele Eu achei muito fofinho Lá na Brasil Impact Estavam essas paletinhas Da Star De quatro cores Por R$1,99 Tinha muita coisa Lá na Da Star Por R$1,99 Tá? Então vamos lá Eu comprei um monte Dessas paletinhas Aqui ó Tá fechada Que eu vou dar de presente Então eu não vou mostrar Depois eu abro o outro Pra vocês Aí eu comprei A Pinky Dreams Que é essa daqui R$1,99 Ela é a Pinky Dreams Ela vem assim Rosinha Abrindo aqui Ela tem esse espelho Um aplicadorzinho De esponjinha E aqui são as cores Ela tem quatro tons Três cintilantes E um completamente opaco Tá? Essa daqui Ela é a Pinky Dreams Essa outra aqui Ela é a PURP PURP Ela é a PURP 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 Assim Mesma coisa Gente A Pinky Tem um espelho E essas são as cores Essa daqui Ela tem todas essas cores Cintilante E essa cor aqui Mate Todas elas são assim Três cintilantes E uma mate E por fim Essa daqui Ela é a Rose Tulip Ela é uma das mais neutras Que tem Essa daqui é a mesma coisa Ela tem o espelhão E esses são os tons dela Tá? Gente É muito boa Essa paletinha Já testei Já fiz swatch E se vocês quiserem Resenha Como eu já falei É só vocês deixarem Embaixo Que eu faço Tá? Comprei lá também Dois batons Da Louis Ance Que agora tem muita coisa Da Louis Ance Um é na cor 14 Que é este nude Aqui ó Ele tem um pouco De cintilância Eu não gostei muito dele Lá não tinha as coisas Pra você ver Então eu comprei mais Pela embalagem Esse daqui é o 21 Que já é uma cor Que eu gostei mais Que já é mais escuro Também com uma leve cintilância E este daqui eu paguei 1,99 em cada um Comprei lá também Este lápis branco Da Louis Ance Lápis de olho Eu só comprei Pra dar os 12 itens Não sei se ele é pigmentado Gente Ele tem uma pérola Aqui na pontinha É muito fofo O lápis foi 0,90 centavos Comprei também Este blush Da Louis Ance Que a Erika mostrou Ela mostrou a foto E eu fiquei apaixonada Por este blush Ele é muito fofo Só comprei porque Ele é tão bonitinho Gente Ele tem essa embalagem Aqui Ó Deixa eu ver Olha que coisa mais fofa Ele vem assim Nessa coisa Toda transparente Ó Gente Ele é lindo Aí você abre aqui Aqui tem o blush Ele tem um desenho De uma flor Aí subindo aqui Ele tem um espelho E um aplicador Uma esponjinha Aplicador Gente Eu paguei nesse blush 3,85 Esse blush Eu paguei 3,85 nele Gente Muito bom mesmo E Beijo pra Pra Erika Que me mostrou esse blush Eu fiquei doida Querendo comprar Outra coisa que eu comprei lá Também Foi esse esmalte Da Realce Ele é o Ibiza Ele é esse tom Bem fechado Que eu gosto de esmalte fechado Gente Comprei também Este batom Da Jasmine Do Love Da linha Love Deles Ele é um bem escurão Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Pra eu mostrar Eu já Ah, esse aqui Eu já tenho essa cor dele Mas eu comprei esse aqui Pra dar pra minha irmã Que é esse daqui Ele é esse vinhozão Bem bonito Bem escurão mesmo É esse daqui Um vinho bem fechado Um roxo bem fechado Na verdade E este batom Da linha Love Este batom Foi R$1,99 Da Jasmine Comprei uma máscara De cílios incolor Dessa marca Safira Só pra pentear As sobrancelhas Normal Em colorzinho Esse daqui Estava por R$1,99 Por isso que eu comprei Bem baratinho E comprei por fim Não, duas coisas por fim Primeiro é este daqui Ele é um lápis Retrátil Para sobrancelha Gente, eu achei muito massa Eu já tinha visto várias vezes Esses estilos de lápis Lá no AliExpress Mas eu não queria comprar Porque tá demorando demais Pra chegar as coisas Do AliExpress E eu tô um pouco sem paciência Deixa eu abrir aqui Pronto 10 a 0 pro lápis Pra você conseguir abrir Ele é assim Ó Escreto Louis Ansi Com a embalagem pretinha Normal Abrindo aqui Ele é esse formato Bitângulo Ele é retrátil Gente, eu achei muito legal A proposta desse lápis Eu vou fazer um swatch dele aqui Ele parece ser bem pigmentado Eu não sei se o tom vai dar pra mim Acho que dá Ó Esse tom aqui Eu não sei se ele era universal Ou se ele tinha outras cores Quando eu comprei Só tinha dois E os dois eram o mesmo É por isso que eu nem Nem sei informar Se ele tem mais cores ou não Mas eu acho que ele tem sim Mais cores Porque aqui tá escrito Cor Dark Então eu acredito que ele deve ter outras cores Não é até escrito universal E este lápis aqui Vamos ver o preço dele Ah, esse lápis foi R$2,80 R$2,80 lá no Navarro E por último Esse delineador Que ele foi R$6,80 Gente Ele é muito bonitinho Ele é bem bujudinho Bem gordinho E você Ele é dois Você abrindo aqui Ele tem esse espelho E aqui é o preto Ele é um delineador em gel preto Da marca Vivai E você abrindo Desrosqueando Essa outra parte Ele tem um delineador Marrom Vamos testar Pra ver se ele é pigmentado E aqui em cima Ele tem um pincelzinho Que eu não sei se serve Com alguma Olha o marrom Este é o marrom Bem pigmentado Não sei Vamos ver se ele seca bem Vamos fazer um swatch do preto Olha gente Ele é bem pretinho Bem pretinho Bem pigmentado Desliza com facilidade Gostei dele Paguei R$6,80 nele Então essas foram as minhas compras Da 25 de março Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de clicar em gostei Escrever aqui embaixo No meu canal Sigam lá no meu instagram Que eu sempre posto as novidades Posto quando eu vou E fotinhos e tudo mais É arroba Marivaidade em dobro A fanpage também É Marivaidade em dobro Eu vou deixar todos os links Aqui embaixo Da fanpage Do blog De tudo E também vou deixar O endereço das lojas Aqui Ou lá no blog Num post Que eu sempre faço Um post vinculado aos vídeos Com todas as informações Espero que tenham gostado Beijos E até o próximo Tchau, tchau